A CIDADE NO BRASIL 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 que você ganha. Isso não tem o maior. Isso não é muito importante. Mas é um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno. Eu tenho mais uma música clássica para a cozinha. Eu tenho mais uma música em sala de cama. Eu conheço uma música muito legal. Você tem também uma música de Radio Maastricht. Isso é uma música de agora, mas também mas também conversa, e isso é muito legal. Eu não tenho que ter um quartier com a Desiree. Eu acho que isso é triste. Eu não quero dizer isso, mas eu tenho que dizer. Mas eu tenho que dizer. Eu tenho que começar um pouco. Então você não pode fazer isso. Vriendschap é gout. Eu vou me fazer um campeão. Até a próxima vez. Eu tenho um prio! Eu tenho um prio! Eu tinha um prio! Eu tinha um todo mundo em volta. Eu estou com a taxa, com a taxa, com a taxa, com a comida e bebida e bebida, e um todo mundo em volta. E eles fazem fotos para nós, e eles vão estar em parque e aí e a de pão do mundo em volta. Então você ganhou de rádio. Eu tinha bíblado e agora. E eu era para você e sua partner. E você é e aí. E aí nós vamos juntos. E aí nós trecamos muito bem, mas também podemos ir para o andar. Mas é muito importante. Mas é também para o foto, porque nós vamos em de pão do mundo em volta. Oh, eu não fiz. Oh, é legal! Eu posso amanhã. E amanhã é amanhã. É ideal, nós vamos amanhã. Oh, eu não tive nada mais. Ei, eu estou aqui. Eu estou com certeza que você está fazendo com a taxa de volta. É legal. Oi. Isso é Wendy. Oi, eu estou com a Wendy. Qual um luxo. Qual um luxo. Eu estava em uma vez em uma taxa de volta. Eu estava muito mais tão jovem. Eu estava com uma amiga. E nós tínhamos dois Américos. Bobby e Jack. Precisamente como em Dallas. E desde Texas também. Nós nos conhecemos em Maastricht. Nós nos conhecemos e informadas. Nós gostando de maastricht tidak. Nós não conseguem falar. Nós não conseguem. Então, eles kondam maastricht. Masquerira. Ou é funcionou. Nós nosNoce. Nós nos noites em taxi. Na Helena. Na de Peppermil. Os noites que nos noiam de Peppermil. É ongelooflito. Na de Peppermil. E aí 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau! Oh, isso é maravilhoso! Tchau! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau! Oi, Wendy! Boa noite! Vou te verificar. É um... ...familie, mas então... ...each, weet je? Tchau! O que você tem? Eu sou um pouco alergado para os doutes. Eu sou um... ...eis um... ...aar eu um... ...eis um... ...eis um... ...eis um... ...aar eu... ...aar eu... ...eis um... ... водar... ...sym... ...aar eu que... ...eisum... ...éis um... Sim. 력 anh des ombret? Tchau! 的人 ombretische es explorante... ...투so, ...el que tu... ... one mil�, ...eisjou ombretische... ...eas, ombretische es. owner-es... Marcio, ...eis... Eu já era um dos Estados Unidos, eu já era um dos Estados Unidos. Tjongejonge, você não pode pensar também. O que é tudo isso? Oi. Já, nós estamos há um tempo. Eu queria perguntar... Você pode fazer essa foto, que é que você pode fazer? Você pode me levar aqui para o muro? Sim, é tudo bem. E? Você tem algo sobre isso? Ah, não. Não, não. Você pode fazer isso, né? Hum... Sim, é tudo bem. Oi, né? Oi. Oi. Obrigado por Bianca. Oh, legal. O que eu digo... Seja que eu trouxe com Bobbie, que eu trouxe... Oh, eu achei muito bom. Oh, eu acho que é isso. Eu acho que é isso mais tempo. Eu entendi, eu entendi... Eu entendi... Eu entendi... Tenho... 4 anos de vida. Você tem nada de novo. Isso deve ser suficiente. Eu estou batendo. E já estou batendo. Eu estou batendo. Eu estou batendo. . Como é isso? Você teveJu um bom dia? E aí, Bianca! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Trouxe, como é com as mulheres? Desiree e Wendy? Eu não vi eles há um tempo. Não? Elas têm ruídos. Por que você acha? Elas têm aqui uma foto. Aqui, eu tenho eles. Eu vou te dar uma foto. Eu vou te dar uma foto, por favor. Moussafa. Você era um homem? Sim. Então, vou pegar a foto. S discreteresira... Então, eu vou... Cai,�bourira,detстьira... fizemos. E aí, você não pode fazer nada? Eu queria que eu vou voltar para o tempo, e que eu não tinha que dizer, para que eu não tinha que dizer. Mas eu disse. Mas isso não é tudo bem, isso é tudo bem. Ah, Desiree, vamos lá. Você sabe como isso vai, né? Legenda por Sônia Ruberti